Agora o assunto é o meio ambiente. Olha só, um estudo da Organização Mundial da Saúde revela que mais de 12 milhões de pessoas morrem por ano por culpa da poluição. O Vitor Gomes explica qual o impacto disso aqui na região. Faz parte da nossa rotina e nem sempre a gente se dá conta. Carros poluindo o ar sem parar. Isso sem falar na fumaça de cigarro. A qualidade do ar está cada vez pior. A poluição é toda aquela substância, resíduo, que vai ser prejudicado no ar, na água, no solo. Isso pode gerar problemas para a saúde. Um estudo da Organização Mundial da Saúde revela que mais de 12 milhões de pessoas morrem por ano. E a culpada é a poluição. E esse cenário ruim está mais perto do que a gente imagina. Aqui no estado de São Paulo está difícil correr do problema. Tanto que uma pesquisa da USP mostra que em até 2030 a poluição vai matar 256 mil pessoas. Três vezes mais que os acidentes de trânsito. E a gente tem culpa em tudo isso. Uma calculadora virtual ajuda a entender. Ela mede o quanto de gás carbônico cada um de nós joga no ambiente. A Eduarda tem só nove anos. E uma vida inteira pela frente. Ela fez o teste e foi bem. Uma árvore por ano já resolve. Quero plantar uma árvore, mãe. Tento educar ela da melhor maneira possível. Educando, ajudando o meio ambiente, não poluindo. Mas é preciso mais. Ainda faltam árvores. Muitas árvores para limpar a poluição do ar. Qualquer um de nós sente a diferença. Faz muita falta. Não só aqui nessa rua, mas na cidade em geral. Eu já fui para outras cidades. A gente sente bastante diferença. Muita falta mesmo. Aqui o pessoal só sabe cortar. Plantar é difícil. Tudo isso tem solução sim. Plantar hoje para colher o resultado amanhã. A gente tem que começar a repor. Antes que elas cheguem ao seu limite. Cheguem ao fim do seu ciclo. Nós temos que estar repondo. E tem muitas árvores mal podadas. que a gente observa maior só tem tronco, não tem copa. Elas já não cumprem mais o papel de oferecer sombra, de fazer um sequestro de gás carbono, de jogar a umidade no ar.